Música Nesta segunda-feira a TV Gazeta promoveu o debate do segundo turno com os candidatos a prefeito de Rio Branco. A capital parou para acompanhar o encontro e o debate de propostas entre Tião Bocalon e Marcos Alexandre. Pela primeira vez na história de Rio Branco, os eleitores vão às urnas no segundo turno das eleições municipais. A TV Gazeta também contribuiu com esse momento histórico, promovendo o debate entre os dois candidatos que disputam o cargo de prefeito. O candidato Tião Bocalon, da coligação Produzir para Empregar, foi o primeiro a chegar, acompanhado de assessores. A expectativa é a melhor possível, não tenho dúvida nenhuma que esta emissora, por se tratar de uma emissora super séria, já preparou esse debate desde o primeiro turno e aqui nós estamos para fazer esse debate de forma tranquila, em alto nível. Cerca de 15 minutos depois, chegou o candidato da coligação Frente Popular, Marcos Alexandre, também acompanhado de assessores. É a expectativa de apresentar as propostas para a comunidade de Rio Branco, de apresentar o nosso projeto, o nosso plano de governo. Eu estou aqui hoje para debater os problemas e as soluções para a nossa cidade. Por volta das 9h15, o apresentador Alan Rick deu início à programação das eleições 2012, no debate do segundo turno. Boa noite, estamos ao vivo em nossos estúdios, onde a TV Gazeta, afiliada à Rede Record, realiza o debate do segundo turno com os candidatos a prefeito de Rio Branco. Rio Branco parou na noite desta segunda-feira. Nos comércios, residências, pontos de encontro, todos estavam sintonizados no Canal 11, atentos ao debate entre os candidatos do PT e PSDB. O debate durou quase duas horas. Ao final, os jornalistas que estiveram nos bastidores da TV Gazeta, acompanhando tudo, fizeram um balanço do que assistiram mais de perto. Um debate bom, mas sem muitas novidades em relação ao primeiro. Os candidatos continuam com as mesmas propostas, com as mesmas críticas. Vocês estão de parabéns, o debate da TV Gazeta tem sido um debate de qualidade, não só, com relação à questão técnica, tem sido perfeito, e os critérios utilizados mesmo, as perguntas, a performance toda que tem sido desenvolvida, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. O que a gente precisa realmente é de um debate como esse, para que o eleitor possa ter um discernimento das melhores propostas do que é bom para Rio Branco. Música Música